Vamos falar agora ao vivo com o diretor-geral do TRESC aqui de Santa Catarina, Daniel Cel, que vai estar com a gente para falar um pouco mais de como foram as eleições, o resultado não só do sistema, mas como o tribunal entende em relação a tudo o que aconteceu por aqui. Daniel, obrigado por estar conosco. Tudo na mais tranquila tradição. A gente sempre, tradicionalmente, tem eleições tranquilas por aqui. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Isso é verdade. Nós realmente temos eleições tranquilas. Isso foi um registro ontem também. A gente teve alguns soluços no correr do dia, especialmente na hora da totalização, mas nada que inviabilizasse o resultado que a gente já tem tradicionalmente aqui em Santa Catarina de eleições seguras, que o eleitor pode confiar. E nessas eleições a gente viu novamente o eleitor catarinense com muita ordem, muito cuidado, respeito aos outros, respeito às regras sanitárias. Fora alguns registros pontuais, tudo correu muito bem. E a gente viu esses casos de prisões, isso e coisa e tal, mas o número é inexpressivo, perto da maioria, né? Mais 5 milhões de pessoas. Curiosidade que eu queria tirar contigo em relação à justificativa. Muita gente migrando para a questão do e-título, do online? A gente teve no cenário do Brasil, na primeira hora e meia, quase metade dos registros que a gente teve na eleição de 2018, já pelo e-título. Isso realmente acabou causando essa instabilidade do aplicativo, mas muitas pessoas conseguiram usar o sistema para fazer isso. E a gente só ainda não tem os números finais, isso eu vou te dever ainda mais para frente, Rafael. Eu fiquei feliz com o funcionamento do aplicativo, eu inclusive utilizei na hora da votação, foi muito mais fácil, não precisava ter documento, nem nada. Isso ajudou a dar celeridade, vocês acreditam? Com certeza, eu tive a mesma experiência, eu voto bem aqui na frente do tribunal, estava trabalhando, eu fui lá pelas duas horas, entrei na sessão, a minha sessão estava completamente sem filas, aliás, o colégio aqui estava. Eu entrei, me identifiquei rapidamente pelo e-título ali, fiquei menos de um minuto dentro da sessão, já saí com tudo resolvido. Então, vai ser inclusive possível usar ele sempre como documento oficial em outras atividades do cidadão, né? A gente acredita que ele veio para ficar como uma boa opção para todo o nosso dia a dia como cidadão. Em relação àquele pedido para que os idosos pudessem ter o horário da manhã livre, funcionou bem, né? Eu tenho grandes amigos aqui, alguns de mais idade, outros nem tanto assim, mas que contaram que os avós foram tranquilos de manhã, que estava o espaço livre para eles. É, eu conheço alguns que inclusive nem usaram o horário, porque já entendem como é o sistema da justiça eleitoral e como a gente consegue dar celeridade para a maioria dos casos, né? O horário preferencial para os idosos é importante que a gente fale aqui, Rafael, não era exclusivo, né? Então, a gente teve muita gente que votou também das 7 às 10. Isso não impediu que os próprios idosos tivessem preferência, tanto ali quanto nos horários seguintes. A impressão que a gente tem daqui, ainda são impressões, né, Rafael? A gente não tem dados afinalizados sobre isso ainda, mas é de que na esmagadora maioria de Santa Catarina os horários foram respeitados e a gente teve respeito também às regras sanitárias, o que deu uma segurança adicional para o eleitor poder votar ontem com tranquilidade. Com certeza. E as abstenções, essa é outra dúvida. A gente estava conversando com colegas aqui de manhã. Já se tem um dado, esse pessoal que não foi votar é mais jovem, tem faixa etária específica, são os mais velhos, não? Você já tem esses números? A gente não tem os números ainda das quantidades por faixa etária. Isso a gente vai demorar um pouquinho para conseguir ainda até compilar, né, Rafael? Eu até separei alguns números aqui só para a gente entender como é que aconteceu aqui em Santa Catarina. Em primeiro lugar, aqui a gente teve 22,47% de abstenção no estado. A média Brasil foi 23,14%, variável aí nos estados entre 15% e 28%. Teve São Paulo, Rio de Janeiro, perto de 28%. Apesar de a gente não ter os dados da faixa etária, a gente também teve uma situação, Rafael, que a gente documentou bastante e falou bastante antes, que era aquela de que a gente teve os eleitores que vinham sendo cancelados por causa das nossas revisões de eleitorado, eles voltaram à condição de ativo no início da pandemia para evitar que eles precisassem ir ao cartório fazer o reconhecimento da biometria, né? Então, a gente, esses números ainda não são fechados, mas mesmo assim, na nossa série histórica aqui em Santa Catarina, a nossa abstenção no primeiro turno era em torno de 15%. Então, a gente passou para 22%, que não é um número absurdo, dadas as condições que a gente viveu a pandemia, né? Então, a gente teve 4 milhões de comparecimentos, 4 milhões de eleitores catarinenses, que vale a quase 78% dos eleitores. Aqui em Foranópolis, um pouquinho maior, mas são dados, creio que, esperados para o momento que a gente vive. Além desse ponto que você citou, se você pudesse citar outro ponto de divergência ou de dificuldade que vocês acreditam que será necessário mudar no próximo pleito, qual seria? E também o outro lado, o que funcionou muito bem, que vai se repetir daqui para frente? Eu vou usar da mesma forma, tá, Rafael? Para mim, assim, a nossa análise circunstancial agora, nesse momento, né? Uma coisa que impactou um pouquinho ontem na apuração foi uma demora de cerca de uma hora e meia que a gente teve em razão de uma modificação na apuração centralizando os sistemas em Brasília. Do ponto de vista da administração aqui do tribunal, essa demora não é algo que traga uma mudança grave na nossa totalização, porque antes a gente totalizava em torno de 8 horas, né? Aliás, primeiro turno, em torno de 9 horas. Segundo turno que é 8 horas. E a gente passou a encerrar a totalização às 23 ontem. Não é um dado que eu considero expressivo, a gente está ainda totalizando a eleição inteira em 6 horas aqui em Santa Catarina. Eu acho que é um dado que merece relevância. Mas a gente, de qualquer jeito, tem que repensar a situação da infraestrutura, porque isso envolveu para os candidatos, no início do ano, o nosso processo eletrônico. Agora, na reta final, a quantidade de acessos do e-título. E, no final da apuração, a centralização num ambiente único lá no TSE. Então, talvez, em termos de infraestrutura tecnológica, a gente vê que o eleitor está comparecendo mais, está trabalhando mais com a justiça eleitoral. E a gente precisa também dar uma infraestrutura melhor para ele. Do ponto de vista positivo, a nossa migração, de uma forma geral, para a plataforma digital, justamente, por isso que eu digo que está num lado e no outro, trouxe muitos eleitores também para o contato com a justiça eleitoral, mesários da mesma forma. A gente usou muitas plataformas digitais para trabalhar com os mesários. Isso se mostrou uma forma de aproximar o cidadão da justiça eleitoral. A justiça eleitoral está no seio do nosso direito mais elementar. Isso é uma nota digna de registro, porque o cidadão veio, compareceu, o mesário compareceu à sessão eleitoral para trabalhar, mesmo com todos os riscos que a gente tem no meio da pandemia. Aliás, mesários, nota digna de respeito, né, Rafael? Não sei qual a tua impressão, assim, mas muito atenciosos, bem treinados. A gente tem registros pontuais de problemas, mas na grande maioria foi uma experiência, assim, fantástica aqui em Santa Catarina, porque a gente vê a participação popular na democracia. E democracia só faz quando o povo participa, né? Com certeza. Olha, eu acho que vocês estão de parabéns, executaram um baita de um trabalho. abrindo um parênteses aqui, né? O governo lá em cima sempre tentando centralizar. Nós sempre demos banho aqui em apuração. Aí vem os caras querendo centralizar, atrasaram três horas. É de brincadeira, mas tudo bem. O importante é que tudo transcorreu na naturalidade que a gente já conhece por aqui. E, Rafael, tem ganhos, né? Tem ganho centralizar. A gente ganha em segurança, ganha em poder de capacidade de processamento. São coisas que a gente vai ajustando aí. Obrigado, diretor-geral do TRE, uma simpatia do Daniel Celta com a gente. Trouxe algumas informações muito legais. Bom trabalho aí. Obrigado por estar com a gente, Daniel. Muito obrigado pelo espaço aqui, Rafael. Estou à disposição. Um abraço. Um abração. Um abraço. Um abraço.